Estamos aqui no pátio da Prefeitura de Mambai, o prefeito Dr. Bandeira e o vice Rodrigo Selhort fizeram a cedência de um veículo para atender a ONG Adote um Campeão de Quatro Patas que realiza trabalho de resgate e cuidados de animais vítimas de maus tratos e abandonos aqui na cidade de Mambai. Doutor, qual a importância desse trabalho aqui para o nosso município? Realmente viu ser um trabalho de suma importância. Já há algum tempo que nós acompanhamos o trabalho dessa importante ONG no nosso município nós temos um número elevado de animais vítimas de maltrato e de abandono, como você mesmo disse e esse pessoal tem se reunido aí e tem feito um trabalho realmente de aplauso. E hoje nós estamos cumprindo aqui um compromisso que fizemos ainda na campanha eleitoral da cedência de um veículo para que os integrantes da ONG aqui, representados pela Dani e também pela vereadora Janete, para esse veículo aí ajudar no resgate desses animais e futuramente tem projeto para construção de uma sede própria, já foi feita a cessão de um terreno também para que a ONG possa estar construindo a sua sede própria. Essas pessoas são voluntárias, cada um acaba levando esses animais para cuidar das suas residências. Então tem um local apropriado de suma importância e nós estamos aí para manter a nossa parceria com a ONG Adote o Campeão de Quatro Patos hoje fazendo a sessão desse veículo. Então peço a vocês da ONG que façam um bom uso desse veículo, como de costume vocês já fazem com os veículos próprios e reafirmar aqui a nossa parceria, tanto com o Poder Executivo entre eu, o Rodrigo, nosso vice-prefeito e o Legislativo e a dona Janete à frente dessa causa aí. Doutor, também a Prefeitura está providenciando um veículo castramóvel que também vai atender essa área de relação a animais soltos nas ruas aqui na cidade, né? Como vai funcionar esse sistema? Se nós já fizemos a solicitação de uma emenda parlamentar para a aquisição desse veículo castramóvel, mas temporariamente nós conseguimos aí emprestado com o prefeito de Aralmoreira, do prefeito Alexandrinho Garcia, da sessão de uso. A nossa Secretaria de Saúde, o município de Amambá, está fazendo os trâmites legais para a gente poder fazer junto ao Centro de Controle de Zonose uma autorização para a castração desses animais e posteriormente processo de licitação. Isso demora um pouquinho ainda, mas já confirmado a cedência e o empréstimo do castramóvel pelo prefeito de Aralmoreira e posteriormente nós vamos ter o nosso castramóvel aqui. Vereadora Janete, como você vê a importância desse apoio que a administração municipal tem prestado à ONG? Só tenho a agradecer, Wilson Nascimento, ao nosso prefeito, doutor Bandeira, ao vice-prefeito Rodrigo Celio Orch, principalmente aí a união de todos esses voluntários da ONG, adote um campeão de quatro patas que fazem toda a diferença. Então, o doutor Bandeira na gestão passada e agora sempre foi muito parceiro da ONG, já conseguimos aí através do Poder Executivo o terreno, estamos recebendo o carro aí, tudo em pró aos nossos amigos de quatro patas e também essa questão do castramóvel, que nós já tivemos uma reunião no ano passado junto com o prefeito Bandeira e com o vice Rodrigo Celio Orch, lá na casa da dona Maria Bamp, onde o prefeito fez um compromisso de pedir aí emprestado esse castramóvel de Aral Moreira para o prefeito Alexandrinho, já deu tudo certo, o prefeito já fez o compromisso, está vindo aí esse castramóvel para ficar aí por um tempo em Amambai para nos ajudar a fazer a castração desses animais. Então, a ONG presta um excelente serviço para toda a nossa população de Amambai e o prefeito Bandeira sempre muito parceiro. Então, doutor, obrigada pela parceria de sempre estar nos atendendo, eu como voluntária da ONG e representante aí no Legislativo, a gente sempre traz os projetos para o prefeito e ele tem sido muito parceiro em atender a ONG, esse carro vai vir aí nos ajudar muito, resgatar os nossos animais e logo, logo o castramóvel já estará aqui em Amambai para a gente estar fazendo essa parceria aí e a licitação, como o doutor Bandeira falou, para estar castrando esses animais aí de ruas que muitas vezes são abandonados e maltratados e a gente está aí recolhendo, dando um ar temporário para eles e depois a adoção. Então, obrigada prefeito mais uma vez, obrigada aos voluntários da ONG, vocês merecem um dos nossos aplausos pelo excelente trabalho prestado.